Olá amigos da TV Lua Crescente, o seu canal de saúde alternativa. Muitas mulheres ao chegarem nos seus 45, 50 anos, quando começa a fase do climatério, da menopausa, sofrem enormes transtornos de saúde. Vamos relembrar aqui o ressecamento da pele, o excesso de ondas de calor e frio, o sistema nervoso abalado, dores pelo corpo todo e como que a natureza na sua grande sabedoria colocou à disposição plantas para tratar esses sintomas das mulheres. Nós estamos falando da amoreira preta. Essa amoreira é a mesma que é usada para a preparação da seda. Ela é rica em hormônios e esses hormônios naturais aqui vão equilibrar a saúde da mulher, eliminando as ondas de calor, o ressecamento da pele, as dores, os nervosismos, tudo isso daí. Como que você pode usar então as folhas da amoreira preta? Você pode usar ele na forma de chá, usando uma folha dessa para um copo de água, tomando todas as manhãs. Mas, para facilitar a sua vida, que é o nosso objetivo é sempre dar condições que falam de hiperabilidade, para facilitar a sua vida, nós transformamos a amoreira preta em um extrato de amoreira preta. Nesse extrato, a mulher toma 30 contas em água duas vezes ao dia e se livra de todos esses transtornos da menopausa. A TV Lua Crescente, o seu canal da saúde, leva até você esses produtos. Você acessando, aqui através do Youtube, nosso canal, você acessando o WhatsApp, é 11 973 80 9760. E o nosso Facebook, Paulo das Ervas, atendemos você também pelo telefone 4696 1591, TDD11 e a nossa loja virtual, www.luacrescenteervasmedicinae.com.br Aguardamos o seu acesso e poderemos cuidar da sua saúde com as forças da natureza. Boa tarde!